Olá, boa tarde para você. 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 vão ser produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz, caso seja comprovada a sua eficácia. A Fiocruz, do Ministério da Saúde e a AstraZeneca assinaram um documento que dará base para o acordo entre os laboratórios. O Ministério da Saúde prevê um repasse de 522 milhões de reais a Fiocruz para ampliar a capacidade nacional de produção de vacinas. E testes para pesquisas de novas vacinas contra o coronavírus foram autorizados pela Anvisa. O estudo prevê a realização de testes em cerca de 29 mil voluntários no mundo, sendo 5 mil aqui no Brasil. O ensaio clínico é composto por três estágios e o Brasil participará da fase 3 do estudo. É uma parceria entre a Pfizer e uma empresa alemã chamada BioNTech. E essa parceria prevê um tipo de vacina diferente dos que a gente aprovou até o momento, porque essa vacina usa apenas um fragmento do vírus para induzir a resposta imune. De início, serão mil voluntários com idades entre 18 e 85 anos, moradores dos estados de São Paulo e Bahia. A Anvisa se baseou em resultados de estudos in vitro, mas também resultados de estudos em humanos realizados nos Estados Unidos, para ter certeza de que a segurança estava caracterizada o suficiente para que pudesse ser usado em voluntários brasileiros. Para esse infectologista, o ideal seria uma vacina que protegesse as pessoas da doença, dos casos graves e que fosse uma dose única para quebrar de forma rápida a cadeia de transmissão do vírus. O Brasil tem uma expertise enorme de campanha de vacinação, facilitado mais ainda pela capilaridade do SUS, pelas unidades do SUS que você tem em todos os municípios brasileiros. E o novo aplicativo alerta sobre como proceder em caso de contato com pessoas que testaram positivo O aplicativo usa dados de geolocalização para informar o usuário quando pessoas próximas a ele estiverem infectadas pelo novo coronavírus. O alerta só será ativado caso o usuário habilite a função notificação de exposição nas configurações do aplicativo. O sistema não identifica o doente, apenas avisa da proximidade de pessoas que testaram positivo. O banco de dados de pessoas infectadas é alimentado por doentes que, de maneira voluntária, se cadastraram no aplicativo. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10 milhões de pessoas possuem o coronavírus SUS instalado nos celulares. Para baixar o aplicativo, basta acessar o Google Play para telefones Android ou a App Store para iPhones. A gente fica por aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho